Um beijo inocente na porta da escola entre você e eu Dois adolescentes descobrindo o amor, olhando o que deu Já faz 18 anos, já somos de maior Juntos fizemos planos pra não ficar só E come amor, cada vez que a gente se encontra come amor O nosso amor é massa, a gente é pronta, come amor A galera comenta, mas a gente nem aí Por quem dizem, por aí, come amor Cada vez que a gente se encontra come amor O nosso amor é massa, a gente é pronta, come amor A galera comenta, mas a gente nem aí Por quem dizem, por aí, come amor E cada vez que a gente se encontra come amor O nosso amor é massa, a gente é pronta, come amor A galera comenta, mas a gente nem aí Com quem dizem por aí Coelho Rossi E Murilo no teclado Só aqui no Panorama Regional Na TV Padre Cícero Um alôzão aí para minha amiga Piresinha Ramon E assim ó Um beijo inocente Na portada escola Entre você e eu Dois adolescentes Descobrindo amor Olha no que deu Já faz 18 anos Já somos de maior Juntos fizemos planos Pra não ficar só E tome amor E cada vez que a gente se encontra Tome amor O nosso amor é massa A gente aponta Tome amor A galera comenta Mas a gente nem aí Porque dizem por aí Tome amor E cada vez que a gente se encontra Tome amor O nosso amor é massa A gente aponta Tome amor A galera comenta Mas a gente nem aí Porque dizem por aí Tome amor E cada vez que a gente se encontra Tome amor O nosso amor é massa A gente aponta Tome amor A galera comenta A galera comenta Mas a gente nem aí Porque dizem por aí Com o Willow Com o Willow Oh sim E Murilo no teclado Show Sucesso O que dizem por aí É show